Informe DBC O que ocupa a gente não só aqui em São Carlos, mas no estado de um modo geral Uma vez que a gente tem os médicos cada vez mais indo buscar as residências, caminhando para as especializações E os médicos de porta de entrada, na maioria das vezes, são os médicos recém-formados que acabam optando por esse tipo de trabalho Essa época do ano é uma época complicada, principalmente quando abre o período de residência Então a evasão médica é muito grande Nós estamos tentando trabalhar da melhor forma possível para poder angariar os médicos para vir trabalhar aqui no nosso município Temos feito contato, inclusive, com a Secretaria do Estado, que tem nos ajudado É um período de epidemia ao qual a gente tem que ficar alerta por conta da atenção primária a esses pacientes Então a gente sabe dessas dificuldades, sim A questão da remuneração é algo que nos limita na questão do pagamento dos plantões médicos São Carlos não está com o seu plantão tão defasado, mas nós temos os grandes centros que pagam 20% até 30%, 40% a mais do que a gente tem de disponibilidade para pagamento aqui Em contrapartida, a gente tem caminhado para viabilização, assim como nós já estamos fazendo para a contratação dos agentes de combate à endemia Nesse período epidêmico aqui no município, para a contratação de uma empresa que possa fornecer esses profissionais para a gente Por um período determinado, para que a gente passe essa fase de epidemia aqui do município garantindo o atendimento integral à população Com relação à parte então desses plantões, a nossa maior dificuldade está em cima disso Nós temos alguns médicos, eles vão para a escala E enfim, hoje nós tivemos uma situação de um médico que ficou no plantão durante a noite Tinha se comprometido a fazer o plantão durante o dia Surgiu um imprevisto, um compromisso de última hora Aí nós somos comunicados e a gente tem a dificuldade de tirar o médico de prontidão para poder levar já para a unidade Então, enfim, são alguns imprevistos que a gente tem Estamos suscetíveis, enfim Levando em consideração também a questão do próprio atendimento Nossas unidades de pronto atendimento estão sobrecarregadas por conta da DEC As nossas unidades, desde a unidade de saúde da família, unidades básicas de saúde Estão recebendo os pacientes com sintomas, sinais e sintomas dessa doença A população deve procurar a sua unidade mais próxima Para que ali ele seja submetido a uma classificação de risco Óbvio que em algumas classificações nós não conseguiríamos dar o atendimento adequado ali Mas esse paciente imediatamente vai ser referenciado a uma unidade de maior complexidade Enfim, para que a gente possa garantir a atenção integral dele Se ouviu Informe DBC Música